E é por isso que os movimentos sociais são tão cruciais. Neste cabo de força que forma as políticas do Estado. A direita vai sempre puxar essa corda o mais possível para o seu lado, para favorecer as suas próprias políticas. E a maior quantidade de movimentos sociais que nós pudermos mobilizar para puxar essa corda para o outro lado. Mais essa corda irá na direção de políticas mais progressistas. E por exemplo, esse exemplo que eu trouxe das políticas a respeito das pessoas com necessidades especiais, mostra claramente a possibilidade de alianças entre grupos de posições ideológicas diferentes na conquista de uma política do Estado. De forçar o Estado a agir de uma forma progressista. Nenhuma política estatal é um presente. E não esqueçamos que a mobilização é o que garante a condução de políticas do Estado que atendem os interesses dos grupos dominados. E isso é importante lembrar, tanto na educação como em qualquer outra área da sociedade. E isso pode ser ainda mais importante na educação agora do que nunca antes. E me parece que talvez seja ainda mais importante na área da educação lembrar dessas questões que eu trouxe hoje na atual Constituição do Estado. Obrigada, professor. Eu particularmente quero agradecer muito o professor Michael Eppel, de sua presença entre nós, e também o professor Luiz Gandin, que foram convidados a participar do nosso quinto simpósio internacional, o Estado e as políticas educacionais no tempo presente, coordenado brilhantemente pela professora Maria Vieira Silva, um projeto brilhantemente coordenado pela professora e a sua equipe organizadora e a sua comissão científica, e que por motivos de força maior, ligados a interesse público, sabemos muito bem, não se realizou. Mas a Faculdade de Educação promete com certeza reeditar o Congresso com toda a sua força, que só podermos contar com a presença de vocês dois novamente, sabemos das dificuldades disso, mas em todo caso agradecemos muitíssimo a presença de vocês na Faculdade de Educação, vocês abrilhantam muito a nossa faculdade com a presença aqui entre nós. Esperamos que voltem outras pessoas. Reitero também os agradecimentos ao professor Luiz Armando Gandin, ao professor Michael Eppel, que tem nos privilegiado com debates, com reflexões tão ricas, tão profícuas no campo da educação. Historicamente, o professor Eppel tem sido uma referência importantíssima para os nossos planos de curso, dos cursos de graduação, das nossas licenciaturas, tem sido leitura quase que obrigatória, vários dos seus textos. O professor Luiz Armando Gandin também tem tido uma produção muito rica no campo também da teorização crítica, no sentido também de publicizar trabalhos por meio das revistas das quais ele é editor, e também com a sua produção própria. Então, tê-los aqui, promover essa interlocução, esse diálogo, para nós é muito rico, e por isso a nossa gratidão, a solicitude e a atenção. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.